Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto bem legal sobre skincare. Quero trazer pra vocês a resenha desse sabonete que é novo pra mim e não conhecia essa marca de sabonete facial para a pele oleosa e eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse sabonete aqui dessa marca Nides. Nides, eu acho que é assim que fala. Dessa marca Nides que eu comprei na farmácia, comprei na Drogazil e eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com ela. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, antes de eu começar a falar sobre esse sabonete facial para a pele oleosa da Nides, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal, gente, vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. Gente, eu confesso pra vocês que eu não conhecia essa marca, nem sabia que existia essa marca, a marca Nides, essa marca de sabonete, essa marca de produtos para a pele, para a pele oleosa. É uma marca nova pra mim, eu fui comprar, na verdade, um sabonete para a pele oleosa da Neutrodina lá na farmácia, mas quando eu cheguei lá eu não achei o sabonete que eu queria, que era o sabonete para a pele oleosa. Tinha outros sabonetes lá para a pele oleosa, mas o que eu uso da Neutrodina não tinha. Então aí eu resolvi, eu vi essa marca lá na prateleira do lado da Neutrodina e eu resolvi comprar esse sabonete para testar e ver se ele é legal, se ele dá um resultado bom na minha pele. E eu já falo no início do vídeo, gente, que eu amei, eu gostei demais desse produto aqui, desse sabonete da Nides. Muito legal mesmo, eu paguei nele R$15,20, R$15,20, eu acho que foi uns R$15,00. Tem uma lotinha aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês, para não falar o preço errado. É isso mesmo, sabonete Neuts, R$15,19, R$15,20, eu paguei nesse sabonete. E eu já falo para vocês no início do vídeo que ele é muito bom, valeu super a pena o custo-benefício desse sabonete. Aí eu vou ler aqui para vocês o que ele fala, o que ele promete. Face anti-acne, sabonete gel eficácia anti-acne para a pele oleosa ou acneica e ele contém ácido salicílico, que é um ácido muito, muito bom para a pele oleosa. Previne cravos e espinhas, reduz a oleosidade da pele. Eu gostei demais, tudo o que ele falou aqui é verdade, deixa a pele muito limpinha, muito sequinha e desde que eu não estou usando ele já faz umas 3 semanas, 3, 2 semanas e eu não vi cravos no meu rosto nem espinhas, eu acho que ele previne mesmo, eu gostei bastante. E o cheirinho dele, gente, é um cheirinho tão gostoso de limpeza, cheirinho muito bom, ele tem cheirinho, tá? Quem se incomoda com o cheiro, ele tem um cheirinho e é um cheirinho bem suave, bem gostoso. Aí aqui atrás ele fala assim, sua fórmula contém ácido salicílico, um agente queratolítico de ação adstringente que ajuda na desobstrução dos poros e na redução da oleosidade. Auxilia a interromper o ciclo de formação de acne, resultado em uma melhora na aparência da pele. Isso aqui é verdade, eu super gostei desse sabonete e quando eu lavo meu rosto com ele, a sensação de limpeza assim é bem nítida, sabe? A pele fica bem limpa, você sente sua pele limpa, mas geralmente os sabonetes que deixam essa sensação, deixam a sensação também de pele repuxando. Eu não vi essa sensação nesse sabonete, a pele não fica repuxando, a pele fica muito boa. Eu gostei demais desse sabonete, foi uma grata surpresa, foi um super achado. Aí ele fala aqui o modo de uso, aplicar massageando sobre a pele umedecida, dedicar atenção especial às áreas que costumam ser mais afetadas como o nariz, testa e queixo. Em seguida, enxágue abundantemente, utilizo o produto de uma ou duas vezes por dia, eu utilizo esse produto duas vezes por dia, de manhã quando eu acordo e à noite quando eu vou dormir, quando eu retirei a maquiagem e tudo mais, aí eu lavo meu rosto com ele. Ele fala aqui também da temperatura da água, a temperatura da água deverá ser fria ou morna. Nunca quente, sabe? Essas pessoas gostam de lavar o rosto debaixo do chuveiro com água super quente, não é legal. É legal você lavar o seu rosto fora do banheiro. Se você, assim, se você não tem tempo, né, pra lavar o rosto fora do chuveiro, tudo bem, é válido você lavar no chuveiro, mas geralmente quando a gente vai tomar banho, a água do chuveiro é muito, muito quente. Pra pele oleosa isso não é legal. É legal a gente lavar o rosto com a água mais fria ou morninha, bem morninha mesmo. Então, é bem interessante essa dica que ele deixou aqui no roto. Aí fala assim, ó, para secar, use a toalha limpa e massinha, que é pra secar o rosto, né? E ele fala também uma atenção bem importante, gostei disso aqui, não aplicar na área dos olhos ou sobre a pele sensibilizada, irritada ou machucada. Não aplicar próximo a mucosas, porque a gente não pode, gente, porque eu achei interessante essa parte que ele fala das áreas que a gente deve evitar pra lavar. Porque a gente não pode colocar sabonete nessa área do nosso olho, porque essa é uma área muito sensível e é uma área que cria rugas fáceis, sabe? Essa área aqui do nosso olho, então você não deve colocar sabonete direto no olho. Você tem que lavar o seu rosto, mas nessa área dos olhos não coloca sabonete, não lava sabonete. Passa uma águinha micelar, passa um demaquilante, mas sabonete não, nem nenhum tipo de sabonete. Bem interessante, gostei disso aqui, que eles colocaram no roto. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês eu utilizando esse sabonete na minha rotina de skincare, que tá sendo o meu sabonete favorito, meu sabonete a um super achado. Então, eu vou mostrar pra vocês aí a seguir eu usando ele na minha rotina de skincare. Então, gente, eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de skincare usando esse sabonete facial da Nidys. É um sabonete para pele oleosa. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, né, eu expliquei pra vocês tudinho. Uma maravilha que é esse sabonete. Eu tô amando usar esse sabonete na minha rotina de skincare. Então, eu vou retirar minha maquiagem todinha. Vou retirar minha maquiagem. E antes de eu usar o sabonete, esse sabonete da Nidys, eu vou retirar minha maquiagem com essa água micelar da Nidys. Então, eu vou lá retirar essa maquiagem do rosto pra poder lavar o rosto com o sabonete. Depois que eu retirar a maquiagem com a água micelar da Nidys, eu vou lavar o rosto com o sabonete, o sabonete da Nidys. E em seguida, eu vou seguir com a minha rotina de skincare normalmente. Eu vou aplicar o tônico, esse tônico facial da Fenza, que inclusive tem resenha desse tônico aqui no canal, tá bom? Você pode conferir depois que você assistir esse vídeo. E como tratamento, eu vou usar esse ácido hialurônico da Unimakeup. Também tem resenha desse produto aqui no canal. Você pode conferir depois nos cards, tá bom? Então, vamos lá seguir com essa rotina de skincare. Tchau. 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 O que vocês acharam, gente, desse vídeo? Vocês gostaram? Comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo. Comenta aqui abaixo se você já conhecia esse sabonete, se você já conhecia essa marca Nidys. Eu nunca tinha ouvido falar, foi um super achado, mais uma vez falando, foi um super achado dessa marca que eu gostei muito, porque eu gostei demais. E é um produto que vem bastante produto, né? Porque 120 gramas vai render bastante isso aqui, porque é só um pouquinho que a gente vocês viram e eu uso só um pouquinho no rosto. Então, foi um super achado, valeu super a pena o custo-benefício desse sabonete. O que vocês acharam? Comenta aqui abaixo, fala pra mim o que vocês acharam, se você já conhecia essa marca, tá bom? E eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero de coração que eu possa ter ajudado vocês com alguma informação ou com alguma inspiração de produtos de skincare para a pele oleosa. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.